Os familiares dos internos mortos na prisão de Topo Tico, em Monterrey, choraram quando as autoridades carcerárias anunciaram os nomes das vítimas. Os corpos das 49 pessoas foram identificados depois de uma informação inicial de 52 mortos. O motim, que deixou ainda 12 feridos, aconteceu na madrugada de quinta-feira, quando membros de facções rivais do cartel Lozeta se enfrentaram com paus e navalhas e incendiaram parte da prisão. Vários motins foram registrados nos últimos anos nas penitenciárias superlotadas do México. O confronto aconteceu um dia antes do início da viagem do Papa Francisco ao país, que inclui a visita a uma prisão em Ciudad Juarez, na fronteira com os Estados Unidos.